Os caras estão fazendo uma briga intensa já, eu acho. Já estão se encarando ali, vamos passar a definir aqui pelo lado e pessoal, a gente está aqui. Opa, matinho? Eu nem tinha visto, velho. Onde é que eu estou me alimentando aqui? Está comendo o ar, velho, que isso? Uma noz, muito gostosa e crocante. Enquanto a gente está comendo aqui, os caras estão se espancando lá, velho. Aí, acabou. Beleza. Pronto, vambora. Vamos passar mais ou menos por aqui, para não sobrar para nós a luta. Claro. E eu estou achando, cara, que eu acho que o Spino vai ganhar. Está vendo que ele está grudado no Rex ali, olha. É, mas o Spino está com a perna quebrada, velho. O Rex vai tirar vantagem disso. E está olhando para nós, vou ameaçar. Olha, vai derrotar, velho. Colou. Não, o Rex saiu. O Rex é espertinho também. É. Espertinho, menino. Eu acho que esse Spino, olha, eu acho que o Spino deu muito sangramento no Rex, cara. É verdade. Acho que não vai desistir. Lembrando, galera, aproveitando aqui, vou fazer um jabá. Momento jabá absurdo. A gente está no Yoft, tá bom? A gente estava indo em direção... É para cá que a gente quer a Montanha do Strike? Eu nem sei. E aí, o Rex morreu. Já era. Boa! Isso aí, Spino. Vou gritar também. Jurassic Park 3 aqui, olha. Remake. A Montanha do Strike é para cá, olha. A gente está ameaçando. A gente estava indo para a Montanha do Strike e a gente deu de cara com essa batalha de tirar o Sororrex e o Spino. E a gente já está saindo de fininho aqui, olha. Não queremos treta. Somos pacificadores. Só no 1, 2. Isso aí mesmo, andando de boa. Vou te seguir, vai. Tu é fêmea, fêmea é alfa. Me leva. Não, não tem essa não. Não, pode ir na frente. É chifrado aí, rapaz? Não, não, não. Parou, parou. É chifrado aqui, olha. Você quer levar um desse aqui, olha? Não, obrigado. Tá, vou indo então. Deixa eu te levar. Qual é a, mano? Opa. O quê? Tu ouviu? Ouvi. Mas eu acho que é o Spino. Não, não, não. É outro bicho. Parece um carnívoro pequeno. Eu acho que é uma herreira. Aí, é. Herreira? Eu não tô vendo nada, rapaz. Eu tô ensinando, não? Olha, é o Austro? Ah, é o Austro, velho. Herreira. Seu Deus tirou a herreira, velho. É, ah, sei lá, velho. Vambora. Vamos deixar. Provavelmente o Austro viu a carcaça lá do Rex e vai lá comer agora. O Spinão tá lá, bolado. Eu te odeio! Não me ameaça. Imagina se o Spino pega o Austro. Ah, pra que que ele ia pegar, velho? É só um carniceiro. Não tem necessidade, cara. Tá indo pra onde, meu? Pra cá? Ah, é verdade. É o que eu queria observar aí. Deixa eles lá. Desculpe! Vambora, vambora. Vou acelerar agora. Acelerando o passo. A gente tem que farejar. Que farejar? Só me segue aí, ó. Não sei onde eu tô. Doze segundos depois... É, eu não sei onde é que eu tô. Me perdi. Desculpa aí. É sério isso? Eu acho que é pra cá, velho. Eu não tenho certeza. Não é pra aí, não. Cara, pior que eu tô perdido mesmo. É pra onde? Tá falando sério? É pra cá, velho. Não é pra cá? Não. Tá, vamos pra cá então. Pela direita. Mas tu não sabe nem onde é que você tá no mapa, cara. Calma, cara. É que eu nasci faz pouco tempo. Eu ainda sou jovem. Tá ligado? O cara é adulto. Mentirosa! Aqui na frente tem um laguim. Peraí que eu tô parejando. Vamos fazer o seguinte. Vamos seguindo o rio aqui. Aí de repente a gente chega... Tu ouviu isso? Foi tu? Aham. Não, não. Foi aqui na minha direita. Na tua direita? Aham. Tô vendo nada. Acho que foi herbívoro, cara. Não parece ser carnívoro. Ué? Foi herbívoro? Ah, então tá suado. Deixa quieto. Tem um passo certinho, na verdade. Deixa quieto. E ele tá pra direção de onde tem alimento. Acabei de farejar. Tá ali na frente, ó. Tem umas plantinhas aqui, ó. Nessa direção. Cara, eu vou te seguir. Eu não vou farejar, vai. Vou te seguir. Tá, beleza. Vai comigo. Tô indo contigo. Não quero usar o meu nariz agora. Ó, as plantinhas estão aqui na frente, ó. De novo. Tá escutando? Ah, eu tô ouvindo. Eu acho que é um Anki. Parece. Ou um Estego. É um dos dois. É. Ele deve estar se alimentando aqui. Será que ele fugiu do Rex? E aí o Rex deu de cara com o Spino? Pode ter dado isso. Sei lá. Pode ser. O negócio tá meio maluco nessa região. Pois é. Aonde? Ó, Matinho aqui. Eu tô ouvindo o grito dele, mas eu tô... Ai, que su... Meu coração, maluco. Na moral. Cara, meu Deus do céu. Ei, cara. Meu coração, maluco. Eu tô acelerado aqui, sério. Eu também tô aqui. Eu olhei pra você do nada. Vem um bicho super rápido. Ameaça, ameaça. Caraca, maluco. Da onde veio esse acro? Sei lá. Eu comecei, estão uns pisão fundo. Olhei pra trás. O cara veio reto em você. Cara, é sério. Eu quase caí da cadeira. Eu tô chorando. Meu Deus do céu. Eu tô chorando. Ameaça ele, vai. Vai a cabeçada. É, aqui já tô ameaçando já. Eu acho que ele tá sozinho. Mas que negócio é esse que, cara? A feia é protegendo o macho? Ah, eu tô ferido, velho. Dá desconto. É verdade, é verdade. Se bem que é um acro, velho. Não dá tanto dano assim. Esse cara... Ó, esse cara sabe, velho. Tá só analisando ali. Volta pra casa, Arkin. Tu vai falecer. Ah, tô vendo um estego. Tá aqui da minha esquerda. Tem um estego aí? Ó, vou mandar uma amizade pra ele. Ah, ali eu tô vendo. Manda amizade. Chega aí, esterguinho. Chega aí, esterguinho. Chega aí, esterguinho. Parceria, ester... Ah, será que o acro tava atrás do estego? Por isso que ele tava gritando. Talvez, aí a gente tá igual a caçada do cara. Pode ser. A gente nem fez nada, na real. O cara que veio atacou a gente. Ó, ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Chega maluco, é tão viajando. Eita ameaça, tá brabo, velho. O acro tá brabo. Vou te pegar, vou te pegar. Isso aí, vai lá, Zark. Eu tô junto com o estego. Eita. Será que ele vai desistir? Não sei, mas eu vou ter que me recuperar que eu tô muito cansado. Tá, deita aí. Deita aí. Mudou a cobertura. Vou ameaçar mais uma vez. Quer dizer, se eu ameaça, ele vai vir pra cima. É verdade. Eu tento pra ti. Ai, não, 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 não. Ei, peguei... Toma. Pegou? Quase, velho. Ei, peguei... Toma. Pegou? Não. Pegou em ti? Ô, mas... Não, não pegou em mim. Mas é pra tu me proteger ou não é? Desculpa. Eu não achei que ele ia atacar agora. Não, mas tá tranquilo. Ele nem mexeu no meu machucado aqui. Tá, beleza. Tu conseguiu recuperar um pouquinho, pelo menos? É, quase não. Tá. Eu vou esperar ele vacilou. Ó, vacilou. Vacilou. Ah, não foi o suficiente. Ele é muito rápido, ele é muito rápido. Vou ficar declastinho aqui, ó. Vamos ver. Olha ali, ó. Tá em posição. Caraca, velho. Ele quer pegar o estego agora. Você decide aí, Acro. Sai, bicho chato, velho. Deixa a gente em paz. Sai, desgraça! Calma aí, ó. Se liga na estratégia. Boa, boa. Pro meio do mato aqui. Tá, eu vou tentar chamar a atenção. Será que eu distanciei. Beleza, eu vou chamar a atenção. Vou mandar avisar pra ele. Parceria aí, Acro. Amigo. Vem, Acro. Aqui, ó. Amigão, ó. Aqui, ó. Vem conversar. Vem conversar aqui, ó. Isso, aqui, ó. Mais pertinho. Aí, isso, Acro. Assim, ó. O Acro tá fugindo. Dois mil anos depois. Aí vai derrubar. Tá dando uma derrubada. Boa. Nossa! Passou por mim. Acertei. Você acertou eu, cara? Tô atrás dele. Ele tá cansado, ele tá cansado. Aproveita, aproveita. Aí. Nossa. Meu Deus do céu. Eu vou dar um pisão. Vou dar um pisão. Toma. Dá um pisão, dá um pisão. Aí. Nossa senhora. Ele tava cansado, velho. Já tinha desistido. Boa. Agora deita. Vou mandar amizade pro Estevão. Isso aí, Estevão. Muito bom. Tô com dó de Estrego. O cara viu um ato aqui de brutalidade com o Acro, mano. Caraca, fizeram roda punk no Acro. E é isso. Botaram ele no meio da roda e toma chifrada. Cara, pior é que eu levei duas chifradas de vozes. E eu tô com três gotas de sangramento, velho. Caraca. Tá. Vamos ficar esperando. Acho que o Estevão também se machucou. Tá sangrando ali, pelo menos. Finalmente a gente já tá todo recuperado aqui de boa, tranquilo. A gente ainda tá com o Estegossauro que tá com a gente. Decidiu seguir enquanto estamos indo em direção à montanha dos Trikes. Os Zark. Como é que tu tá aí de fome, Zark? Cara, tô tipo boa, mano. Tá descendo um pouquinho, na verdade. Deve tá nos 60%. Mas dá pra segurar. Beleza, então. Eu tô mais ou menos também. Aliás, vou tomar água aqui. Aproveitar que a gente tá do lado do riozinho, né? E eu só quero saber uma coisa. Por que a gente tá vindo pra cá? Porque não é por aqui? Não. Claro que é. Não é não, cara. Sério? É sério, é por aqui, ó. O maluco joga há 10 anos de iso. Olha, o Estegão tá loucaço. Esse aí... Esse aí tá loucaço. É que ele tá vendo uns vultos aí. Ele deve estar meio louco. Eu acho que é por causa do ataque do Acro que teve. Não se recuperou ainda. Ele pegou uns pregos aí, cara. Ah, ele achou uma plantinha. Deixa ele. Deixa ele, deixa ele. Não, tem que comer, cara. Vai acabar a comida dele. Tu sabe que esse alimento tá muito. Relaxa. Eu ia dizer que ele ia tá alucinado por causa da batalha com o Acro, sabe? Aí ele meio que traumatizou e tá aí agora, desse jeito. Ó, eu parei já aqui pra cima tem muita comida. Tipo, tem... Cara, agora que eu tô olhando aqui ele tá machucado, velho. Eu também tô. Tu tá machucado ainda? Tô. Ah, não. Agora eu me recuperei, mas até agora a pouco eu tava machucado ainda. Tá bom. Vamos seguindo aqui então, na fé. Depois de... Depois aí de levar quatro cabeçadas. Ah, é. Desculpa. Esqueci desse pequeno detalhe. É, tu vai cuidar nessas lutas aí, cara. É, tu que chegou perto, cara. É, eu que cheguei perto. Ah, a gente já tá chegando agora. E bom, pessoal, vai ficando por aqui. Então, espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Lembrando de entrar no canal do Zark, que estará na descrição e também no tópico fixo. E caso você queira mais do Zark aqui no canal, é só deixar nos comentários, por favor. Valeu? E aí, Zark? O que que tu tem de mensagem pro pessoal? Não, eu quero uma mensagem. Eu quero uma mensagem. Eu quero uma mensagem. Ih, cara. Não consegui pensar uma mensagem agora, não. Pensa uma mensagem agora. Vou te dar um minuto. Vou pular. Time skip agora. Vai. Pensa aí. Vou deixar de pensar. Pensou? Não. Tá, essa é a mensagem linda que o Zark passou. Valeu a todos. Valeu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri